Estamos de volta com mais uma edição da TV Mecão e na tarde esta quarta-feira o América realizou mais um treinamento coletivo, desta vez aqui na Arena das Dunas, palco do jogo da próxima sexta-feira, 9 horas da noite contra a equipe do Ceilândia, vale e vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro e a novidade ficou por conta do atacante Juninho Potiguar que já há duas semanas treinava no Alve Rubro e hoje assinou seu contrato. É um prazer estar jogando aqui no América, vestindo essa camisa, como você disse, já venho treinando duas semanas com a equipe, excelente equipe, todo mundo amigo um do outro, acho que é uma família e acertamos agora, acordei com o América e pretendo, já estou disponível para o treinador e pretendo dar o meu melhor aí dentro de campo para ajudar nos companheiros. O técnico Leandro Campos também conversou com a gente e falou dos perigos do jogo contra o Ceilândia. Na primeira partida o América venceu por 1 a 0 fora de casa, mas não tem nada garantido, não é isso mesmo professor? Olha, eu prefiro sempre ter essa vantagem perigosa, né? Porque na verdade foi um esforço muito grande, nós sabemos que foi um jogo com um grau de dificuldades grande, mesmo porque o primeiro tempo do adversário foi melhor do que o nosso, nós temos que admitir isso, só que ao mesmo tempo nós conseguimos esse acerto para o segundo tempo e acredito que o segundo tempo tenha sido mais igual dentro das pretensões defensivas e ofensivas que nós tínhamos procurado até buscando as correções. Agora, é lógico que nós não vamos entrar com esse pensamento do empate para que nós passemos de fase. O nosso pensamento, sim, é que nós tenhamos a condição de executar o nosso futebol que nós estamos acostumados a desenvolver aqui na arena e até pela performance que nós temos tido aqui na arena, nós temos 100% de aproveitamento. É lógico que nós gostaríamos e muito de manter essa performance, desse aproveitamento. Agora, dentro do que vai se desenvolver o jogo, nós precisamos estar atentos, ter uma equipe bem equilibrada, não é só atacar, nós sabemos que nós teremos também que defender e defender bem pela capacidade da equipe adversária, mas penso que o equilíbrio dentro desse jogo, dentro do que nós queremos realizar, vai ser fundamental.